Música Chegamos, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Mais. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2017. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Obrigada pelas diversas mensagens que recebemos diariamente aqui através do nosso site tvmaisabc.com.br. Obrigada pelo carinho de vocês. Hoje de manhã eu fui à feira e encontrei um monte de... Olha, quando eu digo um monte, gente, são mais de 10 pessoas que me pararam para falar Isa, eu tenho acompanhado o Revista Mais, eu adoro. Por que você não coloca isso? O legal é que todo mundo tem uma dica, uma ideia, uma sugestão e isso é fantástico. A gente não faz nenhum trabalho sozinho. Somos uma equipe e isso é importante para que a gente cresça e que leve a vocês diariamente mais informação, mais entretenimento, que vocês possam se divertir e aprender cada vez mais conosco aqui pela TV Mais. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês, viu? Não podia deixar de parabenizar, mesmo que distante, ele está lá no céu já, Marcelo Manieri, meu cunhado, que faleceu. Mas hoje seria o aniversário dele e nós, com muito saudosismo, desejamos parabéns também, né? Em memória. E eu tenho certeza que ele está lá em cima orando por nós e olhando por cada detalhe que a gente realiza aqui, viu? Um beijo grande, dona Clarice Manieri, minha sogra. Um beijo especial para o meu marido, para a minha cunhada Selma e também para o meu cunhado César. Um beijo especial para cada um de vocês. E hoje tem Elisa Leporati, viu? Hoje Elisa Leporati vai tirar as cartas para você. É só acessar o nosso site e mandar a sua pergunta. A pergunta é sua e a resposta estará aqui conosco, com Elisa Leporati, daqui a pouquinho ao vivo e a cores. E também nós vamos conversar com ele, que sabe tudo sobre os pés. Estava sentado aqui comigo, gente, me dando uma aula e eu assim, escondendo o meu pé, porque eu tenho, uso salto alto direto, sinto dor, mas não sei qual é o meu problema. E muitas vezes a gente passa anos da nossa vida, e digo anos de verdade, tendo um problema que vem de baixo para cima, ou seja, da sola dos pés, e a gente não sabe do que se trata. E essa dor pode refletir em todo o nosso corpo. Você que muitas vezes tem dor nas pernas, tem dor na coluna, você sabe que às vezes o problema pode ser o seu pé, o formato do seu pé? Já ouviu falar em pé chato? Tem cada coisa que você vai descobrir aqui hoje que você não faz ideia. Eu vou receber o senhor Thomas Casey, que é fundador do Pés Sem Dor. Ai, que maravilha! Só de ouvir a palavra Pés Sem Dor já alivia um pouco, não é? Daqui a pouquinho a gente vai saber tudo sobre esse tema aqui em nosso quadro Vida Saudável. Também eu recebo a construtora de imagem Bruna Goulart, que já chegou em nosso estúdio, está linda. E para aproveitar o tema dos pés que nós vamos falar, nós vamos fazer um desfile, vamos mostrar a coleção Outono Inverno, que vai se usar para os nossos pés aqui com ela. Ela vai dar dicas, vai falar o que combina, o que não combina, tipo de salto. Enfim, vai ser o programa dos pés. Quer coisa melhor que isso? Daqui a pouquinho o Bruna Goulart vai falar sobre esse tema aqui conosco. A tendência da moda para os nossos pés, outono, inverno. E a nossa querida Elisa Laporati, como eu comentei agora há pouco. Deixa eu agradecer o meu figurino de hoje. Estou vestindo que show moda. A sainha é antiga, é minha, já é minha, já, viu, senhor Thomas? Já é minha. E a blusinha é da loja, ainda tem disponível para vender. Adorei essa blusa, gente. Olha que coisa mais linda. Adorei, achei chiquérrimo. Olha essa manga, bárbara, toda de renda, está vendo? E aí tem um forro, cor da pele também. Você pode usar com saia, pode usar com calça. Lindo, adorei, Karina. Obrigada, viu? Adorei mesmo, um beijo grande. E o acessório, meus brincos, são da Alessandra de Ana, todo de Swarovski, que eu adorei. O esmalte, quem sugeriu, foi a minha manicure, a Ana. Eu falo para ela, Ana, que cor você quer que eu coloque? Ela fala, gente, você é a única pessoa que pede para eu escolher. Pois bem, ela trabalha com isso, ela sabe que fica bem, não é, gente? A gente tem que valorizar o trabalho de todo mundo. Vamos começar o programa de hoje, então, valorizando os nossos pés. A base de tudo, gente. Diariamente a gente anda e muitas vezes a gente passa anos da nossa vida com dores nos pés. Nós vamos conversar com ele, que entende do assunto. Sr. Thomas Casey, fundador do Pés Sem Dor. Tudo isso para que você tenha uma vida mais saudável. Que honra receber o senhor aqui, Sr. Thomas Casey. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ursula Belli. Eu que agradeço. Eu perguntei para ele se ele era americano, porque com esse sotaque que eu adoro. Adoro esse sotaque, adoro esse sotaque. Eu perguntei para ele, você é americano? O senhor é americano? Ele diz assim, sou de Chi? Chicago. Chicago. Mas já, eu sou mais brasileiro que você, porque 42 anos do Brasil com passaporte brasileiro. Que bom, bate aqui. Somos brasileiros, então. Bom, eu comentei na abertura do programa, eu, Isabelle, uso muito salto. O sapato que eu estou agora é de salto fino e tenho dores nos pés. Mas o que eu faço? Eu chego em casa, ponho o pé para cima ou tomo um banho quente e relaxo. Muitas pessoas que estão nos assistindo talvez sintam a mesma coisa e talvez tenham dores piores ainda. Eu queria que você me explicasse de onde surgiu a ideia de criar o Pés Sem Dor. Tem como você explicar para a gente? Ó, surgiram de minha necessidade. Você tinha muita dor no pé? Ó, como que eu tenho dor? Eu tenho um tornozelo todo desabado. Sério? Porque eu tenho pés chatíssimos. Ah, o seu pé é chato? Ó, são tábuas. A contrário de você, que é muito legal. É verdade, é sério. Me explica, como é que funciona essa história de pé chato? Bom, pé chato é porque o arco do pé desaba. Certo. E aí desaba o tornozelo também. E se você fica em pé uma hora, ah, como que dói. Dói, né? Dói. E no meu caso, quando é tornozelo, dói o tornozelo demais. Mas isso era um problema que você já nasceu assim? Ou você foi desenvolvendo com o tempo? Não, o que veio desenvolvendo se chama Adult Acquired Flat Foot. O pé chato é querido como adulto. Entendi. E aí, baseado nessa dor, você teve a ideia de criar o pé sem dor? Sim. Eu fiquei buscando uma solução para a minha dor. Que ninguém encontrava. Não, tinha umas palmilhas. Mais ou menos. Tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos, sem nenhuma tecnologia. Sem nenhuma pesquisa. Não havia uma enorme necessidade. Gente por todo lado, com o pé que dói, sem saber o que fazer. Meu Deus. E eu fui para a Europa, porque na Europa tem muita cultura de usar palmilhas. E nós trouxemos tecnologia da Alemanha. Alemanha... Os alemães são ótimos para isso, né? Eles, mais de 50% das pessoas na Alemanha usam palmilhas. Ah, é? Mas mesmo sem ter pé chato? Quem tem pé chato, quem tem pé cabo, quem tem dor nos pés. Busca a palmilha como solução. Usa a palmilha como solução. E não é uma magia negra. Não é. É biomecânica. É simplesmente, nós vamos redistribuir as pressões embaixo do seu pé. E endereitar seu esqueleto. E principalmente, eu penso, meu pai, por exemplo. Meu pai, ele está obeso. Ele está cheinho. E ele sente muita dor no pé. Meu pai e minha mãe. E aí, às vezes, eu falo assim, mas pai, você já foi resolver o seu problema? Amanhã ele vai resolver, porque eu conheci o senhor Thomas agora. Então, assim, ele diz assim, mas eu não tenho o que fazer. Eu coloco tênis, eu coloco sapato, eu já tentei de tudo. Quer dizer, é um problema realmente que afeta também as pessoas que estão acima do peso também. Que eu acho que é pior. Imagina o sobrepeso dessa pessoa diariamente. Não é? Ser acima do peso, piora. Piora. Não. Eu não posso reduzir o peso no pé. Mas nós podemos reduzir os pontos altos de pressão que causam a dor. Essa é a palmilha que você desenvolveu? Essa é uma das palmilhas. Essa é uma palmilha para tênis, para correr. Um tênis, palmilha especial para correr. Pode colocar em qualquer tipo de tênis? Qualquer tipo de tênis, sim. Qualquer tipo de tênis. Inclusive, para muitos sapatos sociais. Tipo o seu? Claro, eu estou usando. Está usando? Pode ser. Legal. Tem masculino e tem feminino? É unissexo. Unissexo. Pronto, resolviu. Unissexo. Depende do tamanho do pé. É, resolviu. As mulheres têm pé pequeno, os homens mais pé grande. Sabe que número que eu calço, Sr. Thomas? Sabe que número eu calço? Que número? O número que eu uso? Adivinha. Você que é conhecedor. Trinta e quatro, dois, trinta e três. Gente, ele acertou. Você está falando, eu nunca vi alguém acertar o número que eu calço. Eu calço trinta e dois, gente. Ué. Esse conhece de pé. Nunca ninguém acertou o tamanho que eu uso. É verdade. É verdade. Esse sapato que eu estou aqui, é trinta e três. Você está vendo a folga que está? Eu tenho que usar uma fitinha. Você acredita nisso? Eu sei. É, eu sei. Eu estou vendo. Mas mulher, mulher sofre com o salto alto, mas está bonito, está elegante. Às vezes eu penso que quando eu não coloco o salto, eu tenho a sensação de que eu estou pelada. Você acredita? Ah, porque você sente uma sensação de poder. Poder. É, falou tudo. Ah, esse conhece. Ah, esse conhece, viu? Olha, nós fizemos uma pesquisa aqui com mil oitocentos e treinta e cinco mulheres. Foi feita uma pesquisa com mil oitocentos e treinta e cinco mulheres. Mil oitocentos e treinta e cinco mulheres. O salto alto e a mulher brasileira. Que mulher brasileira adora o salto alto, né? Adora. É. Aí eu vou dar uma estatística que é coisa de louco. Fala. 73% das mulheres, nas últimas 90 dias, compraram um par de salto alto. É verdade. Não, e mulher é assim. Tem o sapato preto de salto alto. Aí ela vai na loja, vê o outro sapato preto de salto alto e fala, mas esse salto está diferente, eu vou levar. Mulher adora comprar sapato. E 28% compraram três pares ou mais. De salto alto. De salto alto. Agora, nessa pesquisa que vocês fizeram, e é importante a gente falar de pesquisa aqui, porque muitas vezes as pessoas não se atentam para isso, mas é importante. Você trouxe aqui três tipos de salto. Dentro dessa pesquisa realizada com quase duas mil mulheres, foi feita uma pesquisa falando sobre os tipos de salto que nós mulheres usamos? Ah, sim. Quais que gostam mais, quais que usam mais. Qual que dá mais problema nos pés. Sim. E o que foi detectado? Bom, o que foi detectado é que os jovens gostam do estileto. Chama estileto. Salto fino. Com mais de 8,5 centímetros de altura. Eu. E à medida que a idade avança, baixa. Vai baixando. A altura do salto. Porque mais alto que o salto, mais carga na frente do pé e mais que dói. Sim, dói mais. E mais que dói. Eu percebo que quando eu fico o dia inteiro de salto alto, por exemplo, como esse que eu estou agora, chego no final do dia, eu tenho muita dor. Mas eu tenho dor na frente do pé. Sim, na frente do pé. Daqui a pouco eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. 95,7% das mulheres têm dor no pé por uso de salto. E 100% deles têm dor na frente do pé. Na frente do pé. É verdade. E nós desenvolvemos, entendendo esse problema, nós desenvolvemos uma palmilha especial para aliviar seu dor. Com salto alto? Com salto alto. Ah, é? Posso ver? Pode ver. Deixa eu ver. Está aqui. Cadê? Ah, ele não vai na frente. Gente, olha isso. Não. Como que funciona isso? Mostra para mim. Olha que bacana. Esse tem um pequeno relevo aqui que segura o calcâneo. Certo. Daí o arco aqui também segura para que o pé não vá para frente. E tem uma pelota aqui pequena que também segura o resultado. Você reduz a pressão na frente do pé 42%. Posso testar no meu agora? Não. Não é o tamanho. Porque esse é feito sob medida. Ah, é sob medida. Tem que ser feito para o seu pé. Mas já estava toda feliz aqui, né, Lucas? Aqui, Gislaine vai escanear seu pé. Pode escanear meu pé? Pode. Ao vivo? Gislaine é um scanner 3D. É mesmo? É uma dimensão 3D que vai pegar todos os contornos do seu pé. Para ver qual é o tipo de palmilha que eu vou utilizar para o meu problema. É isso? Bom, não é o tipo de palmilha. Vai definir o que é o contorno do seu pé. Como ele é. Como ele é. E de acordo com os dores, nós fazemos umas correções para redistribuir a carga. Ah, entendi. Para que você não tenha dor. Entendi. Não, esse é um trabalho muito, muito sério. Sim. E específico pelo que eu estou vendo. Não é só entrar numa loja e comprar a palmilha do seu tamanho. É absolutamente específico. Sim. E essa que faz a diferença. Acredito nisso. Acredito nisso. A palmilha é feita para você. Muito bem. Para o seu pé, que não serve para outras pessoas. Muito bacana. Para ficar com o pé sem dor, gente. Consequentemente, sem dor na coluna, sem dor no quadril, que também dá. Sem dor nas pernas, não é? E tem uma correção para cada tipo de dor. De problema. Para cada tipo de dor. Que legal. Uma cunha, uma pelota, um levantamento do calcânio. Cada dor tem um protocolo para resolver. Muito bem. Posso ir lá fazer meu scanner? Pode. Com mais prazer. Adorei ele, gente. Quer levar ele para casa. Senhor Tomaz, eu vou lá, tá? Vai. Mas olha, deixa eu ir lá. Mas você fica aí, tá? Não sai daí. Deixa eu ir aqui. Vem cá. Deixa eu conversar com a Gislane, que é a fisioterapeuta, que vai nos explicar. Mas antes, vem aqui, Gislane. Vem cá do meu lado. Vem aqui. Tudo bom? Tudo bem, Sérgio. Beijo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Érica, eu vou pedir uma gentileza. Mostra. Vocês lembram que o senhor Tomaz acabou de falar? Que as mulheres de salto alto têm a tendência a levar todo o peso para frente dos pés? Olha aqui, olha o que eu estou fazendo com o meu salto. Sem querer, senhor Tomaz, eu vim com o salto certo para falar do problema. Você está vendo? Meu dedão está quase saindo do pé. Vocês estão vendo? Olha aqui. Agora eu vou tirar o sapato para escanear. Quando eu termino de fazer os programas, o meu pé dói. Dói de verdade mesmo. Agora a gente vai fazer o scanner, certo? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Tem que tirar o sapato, né? Isso, os dois sapatos. Tá bom, vamos tirar. Será que está com chulé? Tem solução para chulé? Tomar banho, né? Brincadeira, gente. Eu não tenho chulé. Então nós vamos fazer o escaneamento dos seus pés em 3D. Tá. Tá? Para descobrir qual é o tamanho do pé, qual é o tipo do seu pé. Vamos lá, vamos escanear. Vem aqui, Eric. Vamos lá. Vamos começar primeiro com o pé esquerdo. Eu olho para o senhor Tomaz? Olha sempre para frente, tá? O pé esquerdo no vidro e o pé direito fora. Vamos lá. Isso. Olha lá, vamos escanear o pé. Todo o peso do seu corpo, você vai colocar no lado direito. Lado direito, aqui? Isso. Tá. Esse pé vai ter pouquíssima carga para que eu consiga mover a articulação do tornozelo. Ok. Tá. Se precisar apoiar, pode apoiar aqui. Tá. Vou pedir para olhar sempre para frente, tá? Numa postura reta. Vou ficar olhando para o senhor Tomaz. Isso. Imaginando que meu pé está sem dor. E eu vou alinhar a articulação do seu pé para que a gente consiga saber qual a real altura do arco do seu pé. Tá. Tá? Depois eu quero falar sobre o Johnette também, pode ser? Pode. Olha lá. Então, mantenha o pé desse jeito. Mantenha o pé desse jeito. Isso. E agora? Agora eu vou escanear. Vai escanear. Então, ele passa uma luz aqui. Por conta da luz do estúdio, vai ter um pouquinho de interferência, mas acho que não vai ter problema. Vou refazer porque... Por causa da luz, né? Não saiu. Tá. Vamos fazer de novo. Não tem problema. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver. Estamos ao vivo aqui, diretamente do estúdio da TV Mais, falando sobre pés sem dor. Esse é o objetivo do senhor Thomas. Certo, senhor Thomas? Pés sem dor. Pés sem dor. Para todo brasileiro. Para todo brasileiro. E isso é fundamental, gente. Se você tem dores nos pés, talvez você tenha dor na coluna, tenha dor nas pernas, dor no tonozelo. E isso pode ser resolvido, gente. Olha o que eu estou fazendo. Tá vendo? Estou escaneando o meu pé para saber qual é o tipo do meu pé, a base do meu pé. Quais são os tipos de pé que tem de base? É assim que se fala, senhor Thomas? É assim, diz Laine? Isso. Qual é o tipo do seu pé? Qual é o tipo do meu pé? Quais são os tipos de pé? Vamos fazer agora o outro pé. Vamos fazer o outro pé. A mesma coisa, tá? Aqui. Sempre olhando para frente. Agora o peso do corpo no lado esquerdo. No lado esquerdo. Pronto. Estou colocando o peso. Ela vai colocar o seu pé em o que se chama subtalar neutral, que significa como fica o seu pé quando está corretamente alineado. Sem peso também, né? Sem peso. Sem peso. Para medir a altura do seu arco. Ah, entendi. Se eu fizesse com peso, ele ia interferir na altura real do arco do seu pé. Entendi. Agora tem pessoas que tem, por exemplo, do lado direito um tipo de pé e do lado esquerdo outro tipo? Sim. Tem? Sim. E aí nesse caso é melhor ainda fazer uma palmilha específica, não é? Específica. Cada um é feito de acordo com o pé. Com o meu pé, né? Com o seu pé. É. Demora muito para ficar pronta a palmilha? Olha eu já querendo levar para casa amanhã. Três dias? Tudo feito com impressoras 3D. Tá brincando. Três dias eu resolvo o meu problema? Sim. Sim, pode descer. Posso descer? Pode. Pronto, desci. E agora? Por conta da luz, cortou um pouquinho aqui, tá? A imagem desse pé. É. O que acontece? O seu pé, você falou justamente sobre tipos de pés diferentes de um lado para outro. Aham. No seu caso aconteceu isso? É mesmo? Então, o lado esquerdo, ele diz que é um arco um pouquinho mais baixo do que o lado direito. Aham. Tá? Então, o lado direito tem um arco alto, um pé mais cava, um arco mais arqueado e o lado esquerdo é um arco mais baixo. Então, eu vou demonstrar nesses pés aqui. Vamos lá, vamos demonstrar. Posso ficar descalço, senhor Thomas? Pode. Então, tá. Então, esse pé é um pé cava, é um pé mais arqueado, tá? Tá. O que acontece? Embaixo nós temos um arco longitudinal medial. Nesse tipo de pé, ele está mais retraído, tá? Pessoas que têm esse tipo de pé descarregam maior pressão no calcanhar e nos metatarsos, que é a parte da frente. Entendi. Isso vai causar dor, né? Lógico, nesses picos de pressão, além da dor no arco. Entendi. Porque ele está retraído. Entendi. Tá? Pessoas com esse tipo de pé vão fazer bastante alongamento, usar a palmilha para que não, para que a gente distribua melhor essa pressão embaixo. Entendi. Tá? Tá. Esse outro pé, você vê que ele está bem desabado aqui, é o pé chato. Ah, esse que é o famoso pé chato? Esse é o pé chato. Esse é o seu? Não, era, porque agora você já tem pé sem dor. Então, esse pé chato é o contrário do pé cava, tá? Entendi. No pé chato, esse arco, ele é frouxo. Então, existe essa frouxidão no arco, ele desaba totalmente. Entendi. O que pode acontecer? Com o tempo, toda a pressão, toda a pressão que você vai descarregar no pé, vem para o lado medial, que é o lado de dentro do pé, causando as dores no tornozelo, Foi o que o senhor tomou a gente, que sentia muita dor. Exatamente. Inclusive, a joanete. Entendi. Né? Porque você está jogando uma pressão em excesso no dedão. Então, quem tem pé chato, provavelmente tem joanete. Bem provável. Ou vai desenvolver. Entendi. Ou vai desenvolver. E esse aqui? Esse seria um tipo de pé normal. Normal. Né? Então, ele tem uma certa curvatura, que é o normal. Certo. Essa curvatura, ela serve para absorver o impacto do nosso corpo. Entendi. Então, isso é normal, mas ele também não está livre de dores. Entendi. Porque você pode ter esse pé normal, mas ter uma distribuição de pressão errada. O meu, eu entro aonde? O seu entrou, o lado esquerdo, mais para um pé com arco menor. Não é esse tipo, totalmente no chão. O do senhor Thomas é um pé mais para esse tipo, que ele é totalmente desabado. O seu arco é menor. Entendi. E o lado direito é um arco mais arqueado. Entendi. Gente, aprendi muito aqui, hein? Meu Deus, deixa eu sentar aqui do lado do senhor Thomas, que eu vou chamar o Lucas. Ele vai explicar um pouco melhor, não é? Entra aqui, senhor... Eu ia falar senhor Lucas. Entra, Lucas. Tudo e você? Como é que você está? Prazer. Prazer é meu. Tudo bom? O que você teve a nos dizer? Toda essa maravilha que o scanner 3D, os tipos de pé, quer dizer, os tipos de palmilha, não dá pra deixar de não divulgar a pé sem dor. Você que tem algum tipo de problema nos pés, nos tornozelos ou nos joelhos, tem que pegar o telefone agora e diz cá, 3373-8180, 3373-8180, pra poder agendar a sua avaliação gratuita. Tem também um contato no WhatsApp, que é o 968965425 e também avaliação gratuita.com.br. E a avaliação dura quanto tempo? Mais ou menos uma hora, 40 minutos. Rapidinho. Pode ser feito, por exemplo, com a Gislaine, olha que legal. Ah, sim. Ela é uma graça, gente, vale a pena, viu? E no final, se você quiser, você ainda pode levar pra casa um laudo completo, quer dizer, com o diagnóstico, a imagem do seu pé, os pontos de pressão, tudo isso feito nesses equipamentos que vocês acabaram de ver aqui. De altíssima tecnologia. Sim. Adorei. Deixa eu dar um beijo aqui. Obrigada, Lucas. Fica com Deus, viu? Obrigada, viu? Senhor Thomas, beijo. Obrigada, viu? Obrigada por me ensinar tanto nessa tarde. Di, obrigada. Pode ficar no meu lugar, sinta, sinta. Claro, pode ficar no meu lugar, não tem problema. E eu não tenho outra forma de terminar o programa de hoje descalça, né, gente? E ainda com a possibilidade, sabe de quê? De ter uma família especial pra mim, pro meu tipo de pé, pro meu problema. Quer coisa melhor? Não é, Senhor Thomas? Sim. Não tem, gente. Vale a pena. Adorei conhecer o seu trabalho. E olha, é com garantia. 90 dias se você não gostar. Tem até 90 dias pra ir lá reclamar, viu? E ainda devolve uma parte do dinheiro. Nós não somos perfeitos. Exatamente. Somos humanos. Nós somos perfeitos. É verdade. Dou 6% do dinheiro de volta. 6%. E 94% fique conosco, porque fiquem contentes. Você é dos meus, hein? Você é sarrinha, igual o meu. Sangue judeu correndo nas veias. Bate aqui. Sucesso cada vez mais. Eu vou pra um rápido intervalo e já, já a gente volta pra ver um desfile de calçado. Fica aqui conosco pra assistir, você vai gostar. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo.